Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador, doutor Paulo Henrique Toffoli Belcati, estamos aqui hoje novamente com um convidado especial, especialista no direito imobiliário e especialista de tal forma que eu costumo falar que tem até um conhecimento maior do que o meu nessa área, doutor Luiz Antônio Rocha. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, doutor Paulo, agradeço a casa, o Cresce e espero ir mais esse dia aqui e ajudar os colegas. Hoje o nosso tema é sobre locação sem garantia. Doutor Luiz, eu sempre aconselho alguns locatários, perdão, alguns locadores, proprietários de imóveis, que dependendo do tipo de locação, a locação sem garantia acaba sendo até melhor. Doutor, às vezes a pessoa quer se matar, quer pedir seguro-fiança por um aluguel de mil reais. Você fala, cara, seguro-fiança por um aluguel de mil reais, você não vai alugar um imóvel, não tem como, está tornando muito oneroso, né? E o pessoal fica querendo brigar por causa de locação, de garantia, às vezes eu sugiro sem garantia e o pessoal justamente quer meter uma bala na minha cabeça quando eu falo isso. O senhor poderia explicar para os proprietários como funciona a locação sem garantia? Então, o problema é que historicamente, a gente sabe, os locadores sempre têm em mente que eles têm que ter uma garantia. Isso daí é para qualquer tipo de contrato. A pessoa firma um contrato, ela tem que ter uma garantia de implemento. Aí para você colocar isso para o cliente e falar, olha, você vai fazer uma locação sem garantia ou qualquer outra espécie de contrato sem garantia, a pessoa certamente vai ficar com o pé atrás. Acontece que, perante a lei de locações, você tem que verificar o quê? O que seria mais vantajoso? Você, no caso do inadimplemento, retirar o locatário do imóvel para poder alugar para outra pessoa ou você ter a certeza do recebimento? Se é um locador que já tem alguns imóveis, ele não depende daquilo para sobreviver, você chega para ele e fala, olha, é melhor ter uma garantia de inadimplemento. No caso de inadimplemento do locatário, você vai receber. Vai demorar? Vai ingressar com uma ação? Vai demorar para receber? Mas uma hora recebe, né? Invariavelmente aí você consegue receber. No caso de uma pessoa que tem aquele imóvelzinho, a pessoa aposentada e tem só aquele imóvel para receber e tal, que complementa a aposentadoria, a gente fala para ela, meu amigo, é o seguinte, se você colocar sem garantia, a gente consegue retirar o locatário em muito menos tempo do que se for uma locação comum. Como que funciona isso? Você faz o ingresso com a ação com o pedido liminar, se você não tem garantia no contrato de locação. E apenas quando a locação está sem garantia, a gente pode entrar com o liminar. Isso, sempre sem garantia. A liminar o que é? Você entra com a ação judicial já pedindo que naquele momento que você entra, o juiz já me determina alguma coisa. No caso, a desculpação. Isso, ele já vai mandar expedir o mandado de missão na posse, ele vai mandar um oficial de justiça ir lá, verificar quem está no imóvel, fazer uma citação prévia, para depois de 15 dias vai lá e retorna ao imóvel e faz esse despejo. Por outro lado, o locador tem que despender de um valor, que são os três aluguéis. Um aluguel de mil reais, ele tem que depositar na ação de despejo, três mil reais. Para que isso? Se o locador diz, ele vai alegar que não recebe, que tem que fazer esse despejo e tudo mais, o juiz vai e dá a liminar e despeja o cidadão. E no caso dele ter pago esse aluguel, como que vai funcionar? Depois que ele saiu do imóvel, não vai dar para ele retornar no imóvel, ele já teve custos, etc. Esse valor que vai ficar depositado no processo, vai ser como se fosse uma indenização, no caso de ocorrer isso para o locatário, ou a perdas e danos para o locatário. É assim que funciona. Fica lá depositado, logicamente, se não comprovar e for certo mesmo o despejo, ele simplesmente, esse dinheiro vai retornar para o locador. Vai lá, faz uma guia e retorna para a conta dele. Vai ficar só depositado no contrato. É a garantia do processo. Você não fez a garantia do contrato, mas essa garantia do processo, depois você... Isso, isso, esse valor vai reaver para ele, com um pouquinho, tem uns jurinhos lá do banco, tudo volta para ele. Tem atualização ainda, isso é legal até de saber. O que a gente tenta pensar é o seguinte, foi o que o Dr. Luiz falou agora há pouco, você tem duas situações de imóvel, ou você se preocupa em tentar receber a dívida, aí você entra naquela situação, vou tentar receber o quê? Qual que é a garantia? É fiador? O fiador me garante que eu vou receber a dívida? Depende, nem sempre. O seguro fiança, ele te indeniza? Ele te indeniza, mas aí você também te dá problema, você vulnerar a alocação. A alocação é o calção, depósito de dinheiro? Depósito de dinheiro, geralmente as pessoas falam, não, eu quero então três meses de depósito. É o que acontece, eu não posso entrar com uma liminar de desocupação. Aí o que acontece, como a liminar, sem a liminar de desocupação, quanto tempo demora para tirar o camarada de imóvel, Luiz? Tem cartórios que só para expedir o mandado de citação demoram seis meses. Então, fica difícil. Infelizmente a justiça não tem um aparato correto, o certo que seria, para dar essa agilidade. E não é nem culpa dos servidores, nem culpa do tribunal, é porque não tem o pessoal físico mesmo para fazer. É muita demanda. Se verificar os sites do próprio Cresce, do Secov, são milhares de ações que ingressam de locação, de outros tipos de fora de direito imobiliário, e eles não têm o pessoal para fazer esse andamento. A coisa é complicada. E assim, a gente tenta pensar da seguinte forma, o que é mais vantajoso, pelo menos para o proprietário, dependendo do perfil, que é o que o senhor falou, dependendo do perfil do proprietário. Eu já estou pensando no adimplemento dele, que ele vai ficar sem pagar o aluguel, vou ter que tirar ele rápido para colocar o imóvel para alugar e rodar dinheiro, ou estou pensando que ele vai deixar uma rachadurinha na parede, ele vai deixar uma falta de tinta, vai deixar um pizinho rachado. Isso aí acaba sendo até ridículo pensar desse tipo de coisa. Eu prefiro pensar, o cara não vai pagar o aluguel, eu vou ter que tirar ele rápido. E tem mais uma coisa também, a gente pode pedir o aluguel antecipado. As hipóteses de pedir o aluguel antecipado, é a alocação por temporada, que é comumente em praia, interior, o pessoal aluga por temporada. E no caso de aluguel sem garantia, você pode pedir esse aluguel antecipado. A pessoa já entra e já paga o aluguel antecipado. Também pode ser feito isso. Aí você faz o quê? Pagou o aluguel antecipado? Não pagou? Você dá uns dias para ele te pagar. Antes de completar um mês, você já entra com ação. É assim que funciona. Ou seja, você tira o cara com um mês de inadimplência, você vai tirar o cara. Você vai tomar um mês de inadimplência. Agora, se você não estiver com essa situação, se você estiver com três meses de calção, ele vai ficar lá, não vai pagar o imóvel, e sabe-se lá quando que você tinha. Três meses de aluguel, esse calção de três meses, costuma não surtir muito efeito. Principalmente se for imóvel em condomínio. Porque além do aluguel, ele tem o condomínio, né? E o condomínio, às vezes, é quase o valor do aluguel. Aí, quer dizer, a pessoa fica três meses um aluguel de mil reais e um condomínio que seja 500 reais, ele já está devendo mil e quinhentos a mais do que ele deixou de calção. Aí não adianta o proprietário vir falar para a gente assim, não, mas o condomínio, ele tem que pagar. Não, o condomínio tem que pagar. Mas quem responde é o imóvel. O dono do imóvel é você. O locador tem que correr e pagar o condomínio. Ah, mas depois eu vou entrar com a ação, não vou cobrar dele? Ah, vai cobrar, mas só que... Você está bem com Jesus? Mas só que o condomínio não vai ficar esperando isso. Se ele ingressar com a ação, vai ter que pagar. E aí, o juros é pesado e pode chegar até a leiloar o imóvel. E tem que pensar uma coisa, você vai cobrar do inquilino judicialmente. Legal, a gente pode fazer isso até no mesmo despejo. Bacana. Mas só que o inquilino, ele tem patrimônio para pagar a dívida? A maioria das vezes, não. A maioria das vezes, não. E não adianta, não. Mas ele tem que pagar... Gente, inadimplência judicial não é crime. A pessoa que está inadimplência judicial, ela só vai ficar com o nome sujo. Isso não é crime. Então, quem não tem dinheiro para pagar a conta, não paga a conta. Acabou. O máximo que vai fazer, a gente faz um pedido na ação para fazer uma restrição no serviço de proteção ao crédito e só. Acabou. Ele vai ficar com o nome sujo. Então, não tem o que fazer. Eu prefiro, então, até para concluir essa raciocínio aqui, eu prefiro, então, pensar que eu preciso tirar ele rápido do imóvel. Acho que, nesse ponto, eu entendo que algumas locações, as locações sem garantia acabam sendo... Então, é. Por isso que a gente tem que sempre ver no início da locação o que é o mais vantajoso. Estamos aqui com algumas perguntas Eu tenho a primeira pergunta aqui do Sr. Roberto Nascimento. Sr. Roberto, um abraço. Uma pergunta até interessante. Posso apresentar o imóvel como garantia da liminar? Ou seja, ele quer saber se eu entro com a liminar, em vez de apresentar os três meses, eu posso apresentar o meu imóvel como garantia. O que acontece? A lei, ela fala que essa garantia, entre aspas, né, por conta de perdas e danos que eventualmente possa acontecer, tenha que ser três meses de aluguel. O valor de três meses de aluguel. Não diz se pode ser subsidiar diariamente entregue um imóvel, um carro ou qualquer outro bem. Assim, eu fico um pouco reticente de te dizer que sim ou que não. A gente teria que analisar o quê? O que o juiz vai entender? Olha, eu não tenho dinheiro aqui e eu quero dar um imóvel meu como garantia que vai... no caso de perdas e danos, etc. O valor do imóvel, pensando assim, é muito superior a três meses de aluguel. Provavelmente, né? Na maioria das vezes. O juiz pode dizer o quê? Ah, não, eu não vou aceitar porque você está dando uma garantia muito maior e que o locatário não vai conseguir executar. Porque vai dar um excesso de execução. Entendeu? O valor de aluguel que a gente está tratando. Um aluguel, por exemplo, de três mil reais. Teria que depositar nove mil reais. Aí eu vou dar um imóvel meu que custa trezentos mil. O locatário não vai conseguir depois executar isso. Aí eu acredito que o juiz não vai aceitar. E como a lei também só descreve que são três meses de aluguel, provavelmente eu acho que não vai conseguir, não. Ou seja, fica a discricionalidade do juiz. Do juiz. O juiz pode aceitar? Pode aceitar. É a faculdade dele aceitar e depois você complementar o valor com algum valor, alguma coisa desse tipo. Segundo a pergunta que nós temos aqui da senhora Lilian Carvalho. Senhora Lilian, um abraço. Ela pergunta assim, e se o imóvel estiver com danos e com a pintura acabada? Como posso fazer? Como fazer? Acho que ela quer dizer o seguinte, estou sem garantia, tá? Mas aí deixou dano no imóvel, a pintura a detonar na pintura do imóvel e está sem garantia. Como é que ela procede? Então, se o locatário já saiu do imóvel, que é aquele caso que a gente fala, ele foi lá, entregou as chaves, foi feito o destrato e a vistoria foi feita posteriormente. Aí acusou lá alguns problemas no imóvel, a gente vai fazer uma nova notificação para a locatária, para ela ir lá e refazer lá a pintura, a piso, ou o que seja que está danificado no imóvel. Ela tem um prazo, a lei não diz prazo, tem que fazer uma semana, um mês, mas o cabia vai aguardar, né? Uns dois, três dias, dependendo do dano que tiver no imóvel. E se for um dano muito grande e a locatária não está fazendo o que tem que fazer, pode até ser cobrado aluguel, condomínio, se for caso de condomínio, etc., até a entrega de chaves definitiva. Aí, se não, fazer uma ação judicial para cobrar essa entrega na manhã. Ou se não, logicamente. Ah, não, não vou fazer e ponto final, ingresse com uma ação de obrigação de fazer. Aí vai ter que fazer. E é justamente aqui que as pessoas acabam deixando de fazer sem garantia por conta disso, né? Porque elas entendem que, poxa, mas e aí? Está sem garantia, mas aí o cara detona o meu imóvel, o que eu faço? Eu, uma vez, apresentei até para um inquilin, para um locador, o seguinte, eu mostrei para ele que a locação também é um investimento. Em todo investimento, ele tem uma margem de risco, né? Você tem um aluguel de mil reais por mês, por ano, eu lucrei 12 mil reais. Aí, quanto você vai gastar para arrumar as cozinhas que o cara deixou? Ah, vou gastar mil reais. Você teve 11 mil de lucro ainda. Eu prefiro ter esse prejuízo de mil reais no final da locação do que depois demorar um ano para tirar a pessoa do imóvel e perder 12 mil reais, né? Eu tenho a terceira pergunta aqui do Sr. Felipe Monteiro de Aulinho, São Paulo. Sr. Felipe, um abraço. Ele pergunta, no curso do contrato, posso devolver a garantia ou, ao contrário, eu não tenho garantia, eu posso pedir uma garantia? É, a qualquer momento, o contrato firmado com ou sem garantia, a qualquer momento, pode ser retificado. Não tem problema algum. O que acontece a maioria das vezes? Olha, eu estou entregando aqui uma calção, né? O locatário entrega uma calção em dinheiro e aí no curso do contrato, o locador, o proprietário, quer modificar a garantia. Se não tiver um comum acordo, não pode, porque o contrato, né? Com o direito brasileiro no seu todo, o contrato é feito para ser cumprido até o final. foi acordado daquele jeito no começo, até o final vai ter que ser daquele jeito, exceto se as partes entrarem em um acordo. Olha, eu apresentei um fiador, mas só que o fiador não está querendo mais ficar, está dando alguns problemas, tal, tal, tal. Vou deixar assim. Vamos modificar? Se o locador consentir, ah, beleza, você me apresenta um outro fiador então, ou se não, eu aceito três meses de aluguel, aceito um título de capitalização, aí ele vai modificar. Não tem problema algum, mas sempre partindo da premissa que as partes têm que entrar em acordo. Não adianta só uma parte querer, se a outra não quiser, não tem como, porque como já disse, o contrato é feito para cumprir até o final. No último dia do contrato, acabou o contrato, aí pode se desfazer o contrato, fazer o que for. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui de mais um programa Locação em Foco. Agradeço aqui a todos que me assistiram. Doutor Luiz, agradeço mais uma vez aqui o seu comparecimento, a sua agenda. Muito obrigado. Obrigado a todos. Aguardo os senhores nos próximos programas e até a próxima.